E fala galera, parte 2, lavagem, peraumé, não vou falar com alegre né, que minha mãe já fez pavão de quebrar, essa da máquina e papapá, foi eu que fiz isso, ela só colocou a ponta, peguei e adaptei, tá no turbo secagem, já liberou o cesto, agora mesmo ela começa a centrifugar, que já vai, tô até com medo de pegar nela, então aqui ó, que tá enchendo, assim que ela começar a centrifugar, volta. Ai gente! Tá derramando a água, mostrar aqui um minutinho, que a galera quer ver se centrifugar, ó, ó o chiquinho ali, esse cano é o cano novo, ela para de novo, Ó, aí desce a água. Esse daqui gente, que é o cano antigo, esse aqui é novo, o novo vai até aqui, tá com uma adaptação, teve que queimar que não tinha curva, aí teve que queimar, mas serviu. Cheirinho do amaciante, Aqui nela tá cheirando. Tá quase que parou. Ela tá pedindo pra abrir a porta. Já vai. Peraí que eu vou abrir pra você. A porta dela já tá aberta mesmo? Ó, ela até vira pra cá. Daqui a pouco. Ô, vó. Minha mãe, minha mãe fez aniversário. Viu? Aham. Quebrou aquele pininho da máquina. Agora ela nunca mais vai funcionar com a tampa fechada, só com a aberta. Vai ter que comprar outra tampa. Mas eu prefiro deixar isso de lado. E usar com a tampa aberta mesmo. Eu não posso fazer a suspensão, tá gente? Porque eu pino. Eu não posso tirar. Aqui, gente. Olha como é que minha mão tá. O material já tá atingindo. E a, 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 a. Gata fiapos aqui, gente Como é que ele fica? Aí, mãe, tudo que você queria Já tá funcionando Tô centrifugando Cuidado, gente Abre o guarda-chuva que aqui vai água Seis Quais pra aqui terminar? Essas daqui? Você tem que terminar De usar este Para depois o outro O médio, mãe Tem que ter molho Você tem que usar o médio Porque o médio tem molho É pra roupa ficar cheirando É isso aqui, ó Que manda água pra máquina Tem um furinho ali E como que essa máquina Que ela joga água Tirar com esse zoom Preciso Ó Tá bem sujo, tá? Me perdoa Desculpe 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 Desculpe